Os filmes Gravidade e Trapassa lideram as indicações ao Oscar 2014, anunciados ontem em Los Angeles. Os longas de Afonso Cuarão e David Husserl concorrem em 10 categorias cada, enquanto 12 Anos de Escravidão de Steve McQueen disputa 9. A produção brasileira Uma História de Amor e Fúria foi uma das 19 classificadas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos para concorrer a uma indicação à estatueta de melhor animação em 2014. Mas, infelizmente, de acordo com a lista de anunciados, não foi desta vez que o Brasil vai estar dentro da premiação inédita na categoria. O filme estava concorrendo com Tá Chovendo Hamburguer 2, Meu Malvado Favorito 2, Os Crudes, Reino Escondido, Frozen, Uma Aventura Congelante e Universidade Monstros. O Oscar 2014 acontece no dia 2 de março, em Los Angeles. Beleza contra Escritas, Leitura Congelante e Universidade Alonso na Ás on tymetrage Sociedade. Obrigado.